Retornei no Negão do Reacos 2 Direto é o Zinho do Fábio Dara Zinho do Nacubá Retornei no Negão Limpo e Baiano Baiano e Limpo 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 Boa noite. 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 Ah, você tá arrumando aí, porque eu vim pra cá e não tinha som, porque o som... Não, mas se viu o resto só eu tinha que sair daqui, porque o som fica aí e o pessoal me cobra. Tá enrolado. É o canal Sinuquê do Recanto, direto do Tálavos. Dois puçal de barra. Primeiro torneio do Negão, do Recanto, do Riachundo. Dois. Ei, Negão. É parar aí, Negão, do Riachundo. Dois. Vai, bom, mesmo. É o Internacional, cara do Riachundo. É o Riachundo. É o Riachundo. Tá bem, né? 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 Tá bem. Tá bem. Tá bem, né? Tá bem, né? Tá bem, né? É o Riachundo. Tá bem, né? Tá bem. Tá bem. E a segunda 2 Negão e Pará É a partida Dá pra jogar aí? Não quero tiro, peraí Seu torneio do Negão Primeiro torneio do Negão do Ráspio 2 Direto o Dallas Deixou a parada Deixou o Negão Eita É nosso Gato 2 Gato 2 Obrigado Bota Escreve É um torneio de fogo É um torneio de fogo E é um torneio de fogo Não tem como esperar a parte Obrigado. Para aí, negão. Negão aí, para aí. Conseguiu? Conseguiu? O que é o do que é o reclamo? Direto da 20 de baixo. É perigoso. O homem é perigoso. Caramba. Errou pelo 1-3. É o legal do recanto, reações. 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 É o legal do recanto, reações.